Então bora pra mais um vídeo de PVP aqui do canal, nesse vídeo gostaria de brincar com vocês com o Shun de Anduômeda Despertei o meu Shun de Anduômeda, agora nós temos a vantagem de ter a defesa circular por rodada né, com uma ação extra Então dá pra gente fazer o combinho de debufar a nossa defesa por duas rodadas e depois utilizar a corrente Será que isso vai dar bom? Será que essa defesa circular vai ser interessante? Então nesse vídeo eu gostaria de apresentar essa comp, testar essa comp e vamos ver aí com vocês o resultado dessa experiência Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Anduômeda e bora Então aqui tá os status do meu Shun né, os 5 básicos, o acerto de status tá bem ruimzinho Mas ele tem um acerto de status altíssimo aqui né, de base vai com 80% Então até que ele tem uma chance de prender o alvo aí muito rápido Então 3 de energia tá, aqui tem a fada do Panto, tem 2 na verdade né Temos aqui o Albafka, 1 de energia que eu vou gastar aqui 1 de energia E aí eu vou gastar 4 de energia pro Shun Vai ser interessante eu dar uma rodada aqui pro Shun M&M porque o objetivo é fazer o Dooku aqui de sangramento né Então seria aí uma alternativa pra caso o meu cânon falece Então vou ter duas possibilidades de vencer né, duas estratégias para vencer na verdade Então é isso, vamos conferir o que a gente vai enfrentar no Imortal usando o Shun de Anduômeda Será que vai vingar? Ah o cara baniu minha Saori né véi, ridículo, ridículo demais Quem que eu vou colocar no lugar da Saori também? Então vamos pro Improviso aqui, vamos colocar o Hypnos, talvez fica até melhor aí o Hypnos É ele vai esconder o Aldebaran? Ou ele vai esconder o Shiryu hein? Aí vou deixar o... Cadê minha fada do Pântano aqui véi? Cadê a minha fada do Pântano? Agora que gerou energia Né, vocês ignoram qualquer coisa aí tá galera? Beleza, já colocou meu Hypnos no início, aí vacilou demais Eu mereço vencer, essa aqui eu mereço vencer Ah não, ah não, o cara fez tudo errado galera Ai que loucura, então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer isso aqui, já anular o Hypnos dele, nosso Hypnos desanulado Já bloqueamos aqui os contra-ataques Aí foi muito anubice dele, a gente merece vencer com o Shun né Pelo menos o Shun tem que dar uma mitada aí, enfrentando os meta Quer dizer, eu acho que o cano faz ele falecer hein Eu acho que vou ter que esconder o meu Hypnos aqui Vou esconder meu Hypnos Então vamos lá no Hypnos dele Hum, gerou energia hein, que bosta Ó, arrebentou meu cano cara Eu gerei as energias aqui ó, vai ficar animado em eliminar meu cano né Gasto revive não, gastou revive Vamos lá, arrebenta tudo aí Tá, ok, vamos buffar aqui então Nós vamos dar ataque básico Metade fada, beleza Ó, vamos dar ataque básico aqui pra já começar a estacar Ó, já, aí já quebrou as pernas né véi Como eu vou fazer o combo aqui, nó cara Imbecil cara Aí arrebentou ali o Shun Como eu vou dar duplo turno pro Shun assim, desse jeito Ridículo demais A gente quer testar o cara aí na moral e Quero ver com essa trostiça aí Então aqui vai, vai dar Hip Ó, vou testar só pra testar aqui, mas Aqui ele não vai, olha só, dele esquecer hein Controla o Hypnos dele Tanquei cara, tanquei, eu tenho um buff de defesa O tão bom que é esse buff de defesa Eu ainda não descobri, mas eu tenho um buff de defesa Vamos Arrebentar aqui Botei um pouquinho do Redutor de Dano do Do Albafka também né Agora nós podemos Tentar eliminar esse Hypnos dele Ah, ele pode gerar o tanto de energia que ele quiser mesmo Foda-se Vamos lá, já tirei aqui Vou ver se consigo já dar uma eliminada nele É, não foi dessa vez Eu teria energia ainda pra usar a corrente de Anduom daqui né Porque eu queria eliminar ele Para já prender o Shiryu né O Shiryu não precisa prender mais né Ih, ficou nervosinho gente Ficou nervosinho, tá lá no meu Shun Todo mundo com buff de defesa Cura, shield Tudo tanque, nerf e ataque Aqui é time cabuloso Então a gente vai Atacar consagramento aqui Deixa eu estacar minha outra arma Beleza Nem vou usar o duplo turno Agora vamos aqui no Doku Bom, mas podia eliminar aquele Aquele carinha rápido ali né Tá difícil eliminar O Shiryu vai botar shield nele de novo Que inferno Ele foi em quem? Ele foi no Doku agora Ele foi no Doku Mas ele tá neutralizado ainda né Com o selo Eu não sei se o Shiryu vai Neutralizar ele Mas enfim Vou dar ataque básico Eu vou explodir agora Eu não vou explodir Vamos dar ataque básico Ah, faleceu ali pelo sangramento Ok Já colocamos aqui ó Como que deve ser a cara da pessoa né Que tá sem nome De ver o... Ao enfrentar o Shun né galera Ao enfrentar o Shun Como que deve ser a cara do cidadão Deixa eu ver Acho que eu vou gastar todas as minhas energias aqui Eu não deveria que eu vou gastar com o Doku né Então vamos Colocar no Shiryu mesmo Se ele pensar em curar o Shiryu Já vai tá nerfada A cura dele e tal Ah é galera Noc viagem Eu achei que era... Nossa viagem é demais agora Aí eu... Hippie total O que que eu pensei? Eu pensei como eu tava com duplo turno né Mas eu... Tô usando aqui o Doku Mas enfim A gente vai usar build de sangramento Que a gente quer facilitar pro nosso adversário Então vamos lá Mas é que sobraria energia né Vamos mais um tiquinho aqui Rebentar Aproveitar que ele tá com o 5 sangramento ali Beleza Vai virar 5 sangramento aqui Do Thanatos Arrebenta não Arrebenta não Tem que curar hein Tem que curar hein Tem que curar Agora eu não sei o que que eu faço Se ele vai tentar dar kill aqui no meu Doku ou não hein Mas não tem muito o que fazer Vamos lá Vamos ver se ele vai tentar curar Ou ele vai tentar dar kill no Doku Cura Doku Ah velho não foi Inferno hein E ainda foi embora minhas energias Vamos usar aqui o buff Beleza Faltou só energia Ó galera Foi quase hein Essa luta aqui foi muito boa Mas foi quase Vamos ver o que eu consigo fazer Com esses sangramentos aqui né Provavelmente todo mundo ali no pesadelo Ó eu acho que o Shiryu vai Ah mas ele tem um Kano O Kano dá kill em todo mundo Aí é hippie demais Aí ó o Kano tá fazendo Tá causando mais perigo Do que o O próprio Thanatos né Ah mas ele tá enchendo muita barra também Vamos passar aqui pro abafo Vamos ver se a gente consegue Tancar no sangramento Beleza dá pra neutralizar ele aqui Ah parabéns eu falei que ele não é Cara o Shun tá tancando o Thanatos velho Mas é lógico que é do abafo também né Mas vamos desistir Essa aqui foi boa Eu dei a miss play lá do Kano Que fez eu perder É uma luta que praticamente ganha Mas vamos tentar mais uma aqui Eu gostei O Shun tancando ali Eu gostei O que vocês acharam É o Danão aí Dadinhos Qualquer coisa que vocês quiserem Dá pausa e vamos pra próxima luta O cara tá banindo A galera não tá deixando a gente Usar cura mais não hein Que jossa Que jossa Ah ele baniu Mas também tá Cheio de counter aqui ó Com o Morpheus Cara ele baniu todo O meu time né A gente vai ter que ir pra próxima luta Porque deixa eu ver Eu não vou conseguir jogar Com o meu time Que eu quero apresentar no vídeo Cara esse timinho de Luna Com o Kano é muito top Pô se vocês não viram Esse vídeo Desse combinho de Luna Vou deixar aí nos cards Olha a situação da rodada 2 Do nosso amigo aqui Fih Eu estou Rebentando ele Com o meu combinho De Kano Cara Olha isso aqui É muito delícia É muito delícia Esse time Vai Rodada 2 Rodada 2 Ai ai viu Né Top 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 Kano 100% do dano É só isso Como assim O nosso Death Teres Ele deu um ataque básico Como assim Não somou Nem 0,01% dele Assim Era melhor uma Obafka Né Mas por falta de opções Então a gente vai Colocar aqui O nosso amigo O Shura Né E assim O Shun MM Vai ficar dando Duplo turno Pra quem Pro Kano No finalzinho Né E o Kano Ganha luta Sozinho Né galera Gente Nem uso mais Estanato Vida cega A pessoa Não sabe nem Que time Vai utilizar Até agora Coitado Sabe com o time Remendado Cara Jogar de time Remendado É o fim Né Mas é bom Que a gente Tem que ter Uma vitória Com o Shun Né Um vídeo Com a vitória Com o Shun Ele veio Indicando Que tá mais rápido Do que o meu Né Então Ok Quem que poderia Ser o meu Primeiro alvo Complicado Tem muitas opções Aqui Mas acho que vai ter Que ser Saori mesmo Será que ele vai Escondê Saori Ou a gente Já vai No Shun Eu quero Só que ele gaste Como que fala Gaste O time Timidez Né Tem que gastar Timidez Problema Que esse Aldebaran Aqui Ele dá Uma quebrada Nas pernas Acho que eu vou Focar o Sangramento Aqui no Thanatos Ou no Acho que é o meu Shuro Acho que tá de Pux É isso mesmo Tá falando Quem que ele vai Marcar Pelo menos Minha saori Já jogou Né Pô Ele pode Tirar a alma Do meu Cano Né Mas o meu Cano Revive Aí a gente Gasta no Revive Dele Então vamos Aqui no Moço Beleza Já fizemos Aí o Sangramento Aqui Eu não posso Gastar energia Por causa Vamos só Tirar mesmo A proteção Aqui do Shion Mais um Aqui Mais um Aqui É Tipo assim Meu Doku Perdeu Né O duplo Turno Dele Vamos ter Que usar O Shun MM Aí Ok Foi na Saori Vamos Buffar Nossa Defesa Vamos Tirar O DFS Dele Que é o Cano Então o Cano Dele Já tá Neutralizado Né Então tá Vulnerável Ali Ele não Gastou Esconder Dele Ainda Né Tá Vamos Lá Mas Tá Caramba Esse Cano Cara Que isso Que loucura Parou 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 Ele pode Até Esconder O Cano Dele Mas Ele ainda Vai Ficar Preso Mais Uma Rodada Né E se Ele não Esconder O É Isso Aí É Uma Zica Mas O que A gente Vai Fazer A gente Vai É Não Vai Dar Para Dar Duplo Turno Para Cano Tem Que Lembrar Né É O Doco Divino Torno Pro Dooka Aqui A gente Vai Tentar Eliminar Deixa Eu Já Tocou Os 8 Stacks Quem Que Eu Bater Ali Vai Tomar Kill É Foi No Thanatos Acho Que Eu Vou Garantir Mais Uma Rodada Aqui Ok Garantir Então Vamos Tentar Já Dar Kill Aqui No Saori Eu Ainda Tenho Meu Revive Beleza É Assim Atacou A Kill Na Próximo Vou Tomar O Dano Do Revive Mas Ok O Problema É Aquele Tanata Ali O Meu Doco Tá Um Um Complicado Né Acho Que Não Vai Sobrar Energia Tem Que Sobrar 4 De Energia Tem Que Sobrar 2 Energia Na Vez Do Chum Para Usar Os Golpe Dele Né Não Vai Sobrar 4 De Energia O Buff De Defesa Fica Nas Primeiras Rodadas Porque Agora A 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 Para De Atacar Né É Bom Que Eu Vou Batendo Aqui Tá Dando Dois Hicks Né No No Shield Zinho Aí É Bom Que Eu Já Tô Quebrando O Shield Zinho Dele Também Não Doco Ah O Doco Vai Falecer Talvez Não Vamos Esconder Ele E Eu Espero Não Tomar Um Ataque Em Área Né Beleza Mas Meu Shun Ainda Ele Vai Tancar Né Eu Espero Deixa Eu Só Tirar Isso Daqui Ó Ok Então Já Vou Dar Uma Kill No Cannon Dele Explode Eu Recupero Tudo Quer dizer Às Vez A Gente Não Consegue Dar Uma Kill No Cannon Né Ele Tá De Sangramento Ele Não Tá De Sangramento Será Que Eu Vou Falecer Por 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 Que Que O Sangramento Dele Sumiu Agora Fique Nessa Dúvida Falta Nato Já Vai Tanquei Não Cara Ele Tinha A Barra Dele Todo Não Mas Isso Foi Muito Lado Age Cara Isso Foi Muito Da Lado Age Sem Condições Ele Tinha A Barrinha Dele Todinha Agora Tancou Tudo Né Olha Tanca Tanca Eu Tô Com Buff De Cura Né Ele Mandou GG Ali Mas Vamos Ver Se É GG Mesmo Vamos Tentar Dar Kill Aqui Opa Parou Não Estou Atacando Você Cara Tá Que Arrombado Véi Pô Mas A Primeira Luta Eu Perdi Só Porque Eu Dei Aquela Missplay Eu Acho Que Se Eu Não Tivesse Dado A Missplay Lá Do Can Eu Teria Vencido Mas É Isso Foi Um Pouquinho Da Gameplay Do Time Que Eu Pensei Com O Chum De Andromeda Para Ele Usar As Duas Skills De Preferência Na Primeira Rodada E Dá Para Você Usar Um Thanatos E Tal No Lugar Do Cano Que Aí Não Ter Esse Problema De Ter A Energia Gastando Cano E Não Sobrar Pro Chum Para Ele Ficar Usando Sempre Nas Rodadas Impares 1 3 5 O Buff Nos Vemos No Próximo Vídeo E Fui